Nossa equipe do TJFRJ está aqui na Praça Mauá para a cobertura do Festival LED. E hoje nós vamos conversar com Raul Santiago, ativista dos direitos humanos e conselheiro jovem do Pacto Global da ONU no Brasil. Ele participou da roda de conversa Justiça Climática, Impacto das Mudanças Climáticas para as Juventudes da Amazônia, as periferias do Sudeste. E como você está observando que a crise climática está afetando os jovens aqui no Brasil? Bom, a crise climática afeta a juventude aqui no Brasil de forma grave, né? Porque a desigualdade hoje faz com que as nossas juventudes, por exemplo, não tenham acesso a uma alimentação segura. Então a insegurança alimentar é uma grande verdade do nosso Brasil. A gente tem cada vez menos espaços verdes qualificados, né? Então a gente tem coisas padrões que foram modificadas, cada vez menos a gente conhece uma floresta crua, né? Como a realidade do que é uma mata, como era aquele lugar antes da internação humana, né? E principalmente dos colapsos que a gente vive. A gente ainda não tem moradia digna para todas as pessoas, principalmente quando a gente pensa as pessoas negras e pobres, indígenas, periféricas, né? A gente tem crescimento, né? De questões relacionadas às enchentes, aos deslizamentos, por não existir um saneamento adequado. E é importante faltar que tudo isso está dentro da crise climática e ambiental. E a nossa juventude, principalmente essa geração que já nasce, né? Hiperconectada, elas sabem do que está acontecendo. Elas sabem da urgência climática que a gente vive no mundo. E a ansiedade, né? E até a depressão tem sido uma grande verdade. Por isso que é importante trabalhar uma comunicação estratégica com consciência, enfrentando notícias falsas, para passar o máximo dessa informação possível. Mas principalmente, não apontando os dedos para a juventude, e dizendo, vocês vão salvar o mundo. Porque essa é uma responsabilidade muito grande para quem já tem plena noção que há um caos no horizonte. E isso deve ser responsabilidade de todos. Então, por isso que eu falo que a intergeracionalidade deve ser pauta da questão climática e ambiental. Porque todo mundo precisa se movimentar e não apenas responsabilizar quem está vindo, né? agora sobre consequências históricas criadas também pelos humanos. E fique de olho no Instagram do TJ para mais reportagens sobre o Festival LED. Eu sou a Júlia Guiar, da Próxima Lá, para o TJFRJ.